Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, se você tá chegando agora, tamo junto, tá? Seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreve aqui rapidão, ative as notificações Sempre que quando chegar vídeo novo, o YouTube vai tá te avisando, beleza? É, mandei um treinão de ombro, agressivo, daquele jeito, agora tô aqui editando um vídeo Vou soltar essa semana aí pra vocês, galera, tem uma novidade braba, foda demais Só que eu não posso contar agora, porque tá em andamento ainda, né? Eu, o Digão, o Rodrigo, né, do projeto, mais um brother nosso, o Fernando Tamo bolando aí um negócio maneirasso que vai ajudar muito vocês, tá? Mas, fiquem tranquilos que assim que tiver tudo certinho, eu volto aqui e comunico vocês, enfim Tô bem ansioso, tá ligado? Tô bem ansioso, tô bem confiante também, que vai dar tudo certo Então é isso, vou mandar uma refeição aqui, vou preparar minha marmita Que mais tarde eu vou dar aula de personal Vou sair bem mais cedo do que eu já costumava sair Esses dias de motoca, meu Deus, me deu um livramento que ia tomar um capote com a NRB Tá inteiro, velho Tava porra de boa, o cara virou com tudo assim, o carro não deu seta nem nada Eu dei uma pancada com o pezinho da moto do lado direito Pegou na roda do carro, tipo, eu dei um quebrou e saiu com tudo Senão só entortou o pezinho Mas, meu, se eu cago... Eu tava uns 80 por hora, então imagina se acontece tipo de bater em cheio, cair, meu, ia me arrebentar Aí, putz, comecei a pensar muito, tipo, meu, se eu tivesse cagido, o que ia ser da minha vida? Porque eu preciso tá bem, tá ligado? Eu não trabalho home, eu trabalho em casa Eu vou atender nos prédios, então, meu Eu sou personal, eu recebo por hora aula Então, se eu não dou aula, eu não recebo, entendeu? Eu não tenho nenhuma estabilidade de frente a, sei lá Eu não recebo seguro-desemprego, eu não recebo décimo-terceiro, eu não recebo férias, enfim Eu recebo o que eu trampo Se eu não trampo, eu não recebo E, putz, velho, eu fiquei refletindo pra caraca Eu falo, mano, se eu me machuco, o que ia ser da minha família? Porque, tipo, eu dou um suporte pra eles, né? Eu que resolvo as paradas, o que ia ser da minha vida? Enfim, fiquei meio muito pensativo E eu, como a maioria dos motocas, é meio irresponsável A gente costuma, tipo, sair em cima da hora A gente sabe que tá de moto e de moto é rápido Então a gente sai em cima da hora e acaba abusando um pouquinho E é isso, velho, a gente tem que se cuidar, mano Porque, pensa que não, por causa de besteira Você pode, meu, se arrebentar tudo Você pode perder uma perna ou até mesmo perder a vida, né? Então tem que tomar cuidado Então eu vou sair bem antes hoje, né? Como eu falei, eu vou lá dar minha aula E fiquem aqui comigo, fechou? Tá? E outra coisa, meu, curte aqui esse vídeo Que você curte no vídeo, fortalece muito Certo? O YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo E vai tá mandando pra mais pessoas, fechou? Então conta com a sua ajuda, hein? Então é isso, vou lá tomar um banho rapidão Tomar uma ducha E já vou sair pra dar aula Aí, galera, ó, finalizei aqui o vídeo Agora, na moral Eu tô cheio de fome E quero sair antes Aí eu pensei Ou eu vou comer Ou eu vou tomar banho Qual que você acha que eu escolhi, fechou? Vou encher o bucho Banho eu tomo quando eu voltar Eu tenho que tomar banho de qualquer jeito mesmo? Só passar um desodorante O paisão tá novo Entendeu? Agora eu vou mandar um Um pãozinho Pãozinho integral Sem grãos de frango E um requeijão light Fica top, meu Faz tipo um Requeijão maionese Um dos dois Eu uso light mesmo Deixa eu só confirmar aqui com o meu aluno Tem uma coisa que é chato É tu ir na aula E o aluno desmarcar em cima da hora Aí eu já confirmo antes já Pra, tipo, não dar viagem perdida Entendeu? E é isso Vou comer aqui rapidão E simbora Se foda Não, a mesa tá limpinha, mãe Não tem nada não, porra Não tem nada não, porra Não tem nada não, porra Vai, filho Pega o jeitão do pai Todo louco Pecando no estilo Meu, preciso urgentemente comprar umas roupas, velho Tá foda Faz sempre um tempo roupa Eu vou separar uma grana Né, pra Pra tá comprando uns pano Pra tá comprando uns panos Porque assim não dá não Tomar um mulambo, tio Todo mulamamento Mas é isso Mas é isso Que ferro entortou Pega na minha perna Eu tô fudido, meu Graças a Deus Deus é maravilhoso, meu É isso, galera Cheguei aqui no prédio Vou aqui no banheiro Rapidão Tratar de roupa Tratar de roupa E aí, galera Chegamos aqui na salinha de musculação Tô esperando aqui meu aluno Por enquanto vou montando aqui os aparelhos Ah, antes de tudo Deixa eu mostrar pra vocês aqui a academia Academia de apartamento, né Aí no caso tem esse aparelho aqui Que ele é tipo multifunção Dá pra fazer costas Peito Perna Né, tem um elíptico Tem bicicleta Tem duas esteiras Ali fica os halters Escoxonete Daqueles pezinhos Pra colocar A perna, né Que tá aneleira Que é a parte de supino Esse saco de boxe aqui Pra dar umas pancadas E é isso Bora trampar Hora do show Galera, finalizei aqui Passei um treino de Costas, bíceps Passei um pouquinho de esteira também Esse meu aluno Ele tem Problema Na coluna A gente tá Fazendo um trabalho De fortalecimento muscular Porra, tô muito contente Porque ele tem falado pra mim Que tem sentido Por exemplo Menas dor Enfim A parte da postura Ele corrigiu bastante Tá bem melhor Então, pô Pra gente que é professor Pra gente que trabalha na área É muito gratificante Você ver O seu aluno bem Não só o lance De, por exemplo De estética Mas tá se sentindo bem Tá se sentindo mais disposto Não tá sentindo dor Vou mandar uma marmitinha aqui E é bom que eu dou uma Dou um time aqui Pra ver se parece Só a garoa Tá uma garoa sinistra Aqui fora Mas é isso galera Tamo junto, tá Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir este vídeo É nóis E até a próxima Falou